Meus putos do asso, acabou de chegar mais material para o cup e porquê que eu mandei vir este material? Este material, ou melhor, o que é que é para começar? Eu mandei vir uns apoios de motor e porquê que, eu já vos mostro, mas porquê que eu mandei vir uns apoios de motor? Se vocês repararem, e eu reparei, a malta que estava lá reparou toda, no vídeo que eu tenho o cup no banco, quando o motor está em aceleração e depois passa para a desaceleração, quando eles tiram o pé do acelerador, o motor oscila um bocado mais que o normal. Quando eles pisam, ele recua ali um bocado, quando eles desaceleram, ele vai para a frente. Tem aquele balanço que é um balanço, todos os motores balançam ligeiramente, mas o meu já está um bocadinho mais que o normal. Muito derivado aos apoios de motor que lá estão, tem 20 anos, o carro é de 98 anos em 2019, é que ele tem 20 anos. O antigo dono nunca os mudou e eu também não. Levou-me a quê? A pedir uns apoios de motor novos. Eu já tinha metido aquele de baixo da Powerflex, eu não, o Gonçalo da 431 Motorsport, aproveito para dizer que ele vende esses apoios, tinha metido o de baixo da Powerflex, esse eu estou descansado, mas resolvi meter os dois de cima, digamos assim, novos. Agora, o que eu fiquei impressionado foi quanto é que isto custou. Às vezes a gente anda aí com coisas velhas a pensar que é caro e vou ser sincero, se calhar vocês estão aí a dizer assim, ah não, mas isso é barato, se tens a assuntura que isso é barato, mas eu pensava que isto era mais caro do que na realidade foi. O apoio de motor, o grande, que é este aqui, eu vou abrir para vos mostrar, este apoio aqui foi 19,85€. 19,85€. Um gajo anda ali com medo de trocar uns apoios por causa de 19€. E agora, o mais curioso, nem é este, que eu já acho baratíssimo, o mais curioso é este, que é o mais pequeno, que é este aqui, este custou, este custou 2,56€. Para aqui, para aqui, andar com apoios de motor velhos, por números redondos, 22€ e 20€ mais IVA. Dá um total de 27€. Com menos de 30€, mudamos os apoios de motor. Agora vocês dizem assim, ah, mas por esse preço, de certeza que isso não é os topos de gama e que não é marisco. Malta, uma coisa é certa, melhor que o Escolatão com 20 anos, são de certeza. Estas borrachinhas aqui têm tendência a partir todas por dentro, pronto, a abrir. E é com certeza como é que elas estão já mais que partidas. Eu não sei se vou mudar este já, 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 na data que vocês estão a ver este vídeo, está quase o track day, mas na data que eu estou a gravar, ainda não, mas eu tenho muita coisa para fazer, algumas coisas para ajustar no saco, e eu não sei se vai dar tempo para montar isto. De qualquer maneira, se eu fiz tantos track days com aqueles apoios, mais um, não lhe há de fazer mal. Mas, já fiz aqui como backup, tenho aqui já os apoios, e assim que houver oportunidade, vou montá-los no cup. Lembrando, este material foi todo adquirido na Autopartes Logística, o grande 1985, o pequeno 256. Loja nacional, chega de um dia para o outro, e como eu me faro dizer nos meus vídeos, o que é nacional é bom. Se tiverem stress, vão à loja de Odivelas, se forem de longe, pedem online, caso tenham stress, como eu estava a dizer, vão à loja de Odivelas, trocado na hora. Se quiserem comprar na hora, também podem ir lá à loja. Se quiserem, em casa, se forem de longe, mandem um vídeo do site online, que eu vou deixar na descrição, o site, e vocês consultam lá os preços. Lembrando-se, caso eles não tenham alguma coisa no site, de preços, peça que vocês queiram, referência, mandem um mailzito, que eles respondem logo o que puderem, a dar-vos o preço e data de entrega, etc. Malta, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, plataformas de apoio, Patreon, Paypal, vai estar o meu Instagram, minha página de Facebook, subscrevam todas, que cada uma tem o seu charme! Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande agás!